Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser experimentando rame. Vocês sabem o que é rame? Rame, gente, é lame. Ou vocês podem conhecer como missim também, ou como macarrão instantâneo. Tudo que vocês quiserem é isso aí. Tudo que vocês entenderem é isso aí, tá bom? Chegou o inverno, né? Tá começando a ficar frio aqui no Japão. E eu resolvi fazer um vídeo que já faz muito tempo que eu quero fazer. Juro, muito tempo mesmo. Que é experimentando esses macarrão instantâneo. Eu vou dizer bem assim pra vocês. No Japão, como chegou o frio aqui, está ficando frio. Aqui ainda é outono, gente, mas na hora daqui pra frente o negócio vai ficar feio, que é só frio mesmo. E eu trouxe aqui 5 macarrão, que eu vou experimentar 1, gente. Porque é desperdício eu pegar 5 macarrões, experimentar tudo num dia, depois jogar fora, porque eu não vou dar conta de comer, não é verdade? Então eu vou mostrar 1 por dia pra vocês. Então eu vou gravar esse vídeo durante 5 dias e vou editar pra postar pra vocês. Se você gostou já desse vídeo, já deixa um gostei, que vocês vão me ajudar muito na divulgação do canal. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. E não esqueça de apertar a notificação pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos. E bora lá conferir o vídeo da semana, né? Vamos experimentar esse daqui, que parece ser muito bom, tá? E dois que vai ser de criança. Gente, detalhe, esses lames vocês podem enviar pro Brasil. Olha, esse daqui... Gente, esse aqui é muito fofinho. Acho que vocês já devem ter visto por aí. E eu encontrei no supermercado, eu nunca experimentei. Esse daqui que tem uns cachorrinhos aqui muito, muito, muito fofinhos, tá? Esse outro aqui, gente, é muito engraçado. Olha só. Eu fui no supermercado ontem e eu vi um japonês enchendo uma cesta disso aqui. Aí eu olhei assim, nossa, eu escutava o barulho caindo dentro da cesta. Quando eu virei assim, eu falei, meu Deus, deve ser muito bom, porque o homem levou no mínimo uns 10. Aí eu pensei assim, bom, se ele tá levando 10, deve ser muito gostoso. Então eu fui lá, corri e peguei um. Esse aqui é o Udon. O nome desses. Esse outro aqui... Esse aqui, gente, eu acho que eu já experimentei há muito tempo atrás, porque eu não sou muito de comer essas coisas, tá? Esse aqui é de yakisoba. Oh, eu adoro yakisoba. Gente, vocês gostam de yakisoba? Se vocês gostam de yakisoba, comentem aqui abaixo pra mim. Pode ser que eu passe a minha receita pra vocês de yakisoba. Já imaginou? Vocês querem um vídeo de yakisoba? Eu posso fazer. O último, gente, esse é muito fofinho. É o Pokémon, gente. E dentro dele tem um monte de Pokémonzinhos. Gente, esse é muito fofinho e ele também é de criança. Estou louca, louca pra experimentar tudo esses lames aqui, ó. Eu estou doida pra experimentar esses lames aqui que estão todos caindo. Cinco, então eu vou experimentar. Vou falar pra vocês o que eu achei de cada um. Vou começar experimentando esse aqui. Se vocês gostam dessas coisas, deixe comentário. Eu quero saber tudo. Porque quem sabe um dia, lá no futuro, eu posso até fazer um sorteio de lames pra vocês. Esse daqui. E vou abrir aqui pra gente ver, tá? Como que é a embalagem. Vou pegar água quente lá na cozinha. Acho que eu vou comer por aqui mesmo. Pra não dar trabalho, né, gente? Com a câmera. Deixa eu abrir pra mim ver. Hum, olha como é. Gente, olha. Eu coloquei água e fui lá pegar o rache, tá? Aí, você tem que deixar assim... Ai, tá caindo tudo aqui, meu Deus. Ui, ó. Eu tenho que deixar assim por algum tempo. Gente, ficou meio estranho aí por causa da fumaça, tá? Deixar assim uns três minutinhos fechado. Vamos lá fechar. Tá? Vou deixar aqui fechado uns três minutinhos. E, ó. Vamos ver... Como que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês de perto. Ó. É um pouco complicado. Mostrar aqui com essa câmera. Não sei se vocês estão vendo aí. Então, vamos provar. Ai, Jesus. Tô um pouco com medo. Vamos lá. Se não for bom, vou ter que comer tudo. Assim mesmo, gente. Não. Muito bom. Vamos ver. Tá quente. Eu tô com medo de me queimar. Nunca fiz vídeo assim, né, gente? Então, bora lá. Tem que assoprar porque tá muito quente. O sabor é gostoso. Gente, diz a lenda de quando você vir pro Japão. Quando você vir pro Japão, você tem que chupar o macarrão. Todo japonês faz isso, mas eu não consigo fazer. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como que japonês comem lame quente. Eu não consigo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer pelo menos um pouquinho do que eles fazem. Ai, olha. Antes de tudo já tá errado, tá? Que eu vou fazer assoprar. Eles não fazem isso. Eles fazem mais ou menos assim, gente. Ó. Mais ou menos assim. Eu ainda não consigo fazer como japonês. Mas é muito gostoso. Tô gostando muito desse. Com certeza eu compraria esse aqui novamente. Bom, meninas. Eu vou continuar comendo, né? Porque senão o vídeo não anda. E amanhã, terça-feira, eu vou... Vamos ver se é bom. Gente, então, por hoje é só isso. E eu vou continuar comendo o meu lame. E volto amanhã pra gravar outro. Que é esse daqui do Pikachu. Bom, gente. Eu só achei três Pikachus. Pode ser que tenha mais. E eu vou experimentar aqui. E vou mostrar pra vocês. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu confesso que eu não consegui gravar os vídeos do Lame a semana inteira. Então, hoje é sexta-feira. E eu quero postar esse vídeo na terça. Gente, eu estou um pouquinho triste porque eu estou gripada. E vocês sabem, né? Quando a gente fica doente, a gente não tem muita força. Mas eu não deixo de postar vídeo. O dia que vocês verem que eu não postar vídeo, é porque aconteceu algo. E mesmo doente, a gente tenta gravar os vídeos assim mesmo. E nada melhor do que comer os Lame ou miojo. Nada melhor do que você comer um Lame, né? Nessa gripe que eu estou. Tá, gente? Então, hoje eu vou ter que experimentar três. Vai ser um sacrifício. Porque eu estou... Além de estar doente, eu não estou com fome alguma. Mas pode ser que abra o apetite na hora que eu estiver comendo, né? Então, pessoal, eu vou experimentar esse daqui. Que eu já mostrei pra vocês. Esse outro aqui que é de criança. Olha que lindinho. E tem uns cachorrinhos. Eu estou louca pra experimentar ele, gente. E esse último aqui que é de yakisoba. Yakisoba. E, gente, eu vou mostrar pra vocês um a um. Espero que vocês gostem. E vamos lá comer os Lame, né, gente? Quem mora no Brasil e queira comprar. É muito gostoso, ó. Aqui você... Já abri antes da hora. Não era pra ter abrido aqui. Vamos tampar. Mas aqui você coloca a água. E eles estão tudo aqui, ó. Tá? É difícil gravar a coisa sozinha, né, gente? Ó, minha mão tá limpa, tá? Aqui tem o molho. Eu vou pegar aqui. Enquanto esse estiver fazendo, eu vou colocar os outros também pra ir fazendo. Vou colocar a água aqui e já volto. Bom, pessoal. Olha, aqui... Esse aqui é só você colocar a água quente. E fechar aqui. E esse aqui que eu abri, que não era pra ter abrido, né? Aí você deixa uns dois minutinhos, mais ou menos. E já tá pronto, tá? E enquanto esse aqui tá fazendo, que é o de yakisoba, eu vou fazer os outros também. Gente, pessoal, eu já joguei a água fora, tá? E eu vou jogar aqui um molho. Ó, um molho não, é um pó mesmo, pra ficar o gosto do yakisoba. Já volto. Pera aí. Olha, eu joguei dois pozinhos aqui. Aí você vai misturando aqui, ó. Mistura bem. É difícil gravar assim, né? Mas vamos lá. Bom, gente. Olha só como que esse do yakisoba fica. Tem até uns pedacinhos aqui, ó. É repolho. Fica muito gostoso. Aí você joga aquele pozinho em cima. O cheiro é muito gostoso. Gente, é um yakisoba. Agora, ó, é só comer. Só faltou a carne. Bom. Bom, pessoal. Esse de yakisoba aqui, ele é muito gostoso. Esse aqui, de todos os que eu comprei, é o único que eu já comi. E eu amo yakisoba. Acho que dificilmente alguém que não vai gostar. Ah, esses lames é muito fácil e prático de fazer. Menos de dois minutinhos, você já faz tudo. Ó. Hum. Esse de yakisoba é um pouco apimentado. Ué. Mas é muito gostoso. Ah, gente. Confesso que abriu até meu apetite. Olha que eu não estava com fome. Olha só como que eles são. Tá? E é muito gostoso. Bom, eu não consigo me alimentar somente com isso na hora do almoço. Mas eu já vi muitos japoneses que sobrevivem somente com isso. Então, lá tá daima. Pra mim, tá excelente. Mas pra quem gosta de yakisoba com carne, vai querer um pedacinho de carne aqui, né, gente. Mas como eu não como carne vermelha, então não tem a necessidade. Mas, depois que a gente começa a comer, a gente se anima. Muito gostoso. Vou comer mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Muito, 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 muito bom e aprovado. Agora é a vez desse aqui. Nossa, esse tem cara de gostoso. Vamos ver como que é. Ó, esse aqui também é a mesma coisa, ó. Você pega aqui, coloca água aqui, deixa uns dois minutinhos. E pronto. Vou colocar água aqui também, água quente. Gente, bom, esse aqui já tá pronto. E eu vou dar uma mistureba aqui agora. Esse já... Se você tem que tomar, é ele mesmo. Aí. Arranquei, aí eu vou dar uma misturinha. Esse aqui igual eu tô gripada. Ótimo, gente. Ótimo, tá? Olha só como que é prático fazer. Aí... Cadê o recheio? Esse aqui é um pó também. Espera só um pouquinho. Olha, pessoal, como que é esse aqui, ó. Ele é um pó. Eu vou jogar aqui. E nesse pó, já tem o milho, já tem as coisas. Olha só que delícia, gente. Ai, derramei aqui na mesa. Mas, ó. Fica assim, tá? Esse é bom. Pessoal, agora eu vou experimentar esse daqui. Gente, o cheiro tá bom. Juro, agora eu tava desanimada. Vocês podem perceber aí pela minha cara, né? Não sei como que tá a câmera, como que tá a gravação. Mas, gente, que cheiro bom. Meu apetite até abriu. Juro? Juro mesmo. Tem um cheirinho de alho. Tem milho. Tem cebolinha aqui dentro. Tem um monte de coisa. O cheiro do tempero é muito, muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade de estar comprando esse slime, compra que vale super mega a pena. Sem contar que você faz isso aqui em dois minutinhos, né? Você coloca água quente e espera um pouco. Como eu estou gripada, esse aqui é tudo o que eu preciso pra minha noite. E é bem quentinho. Aqui está frio no Japão. Você tá com preguiça de fazer comida. Então, você vai lá, come um lame. Se você tá como eu, gripada, come um lame. E olha só, gente. Que bonito. Ui! Que bonito e quente e muito saboroso, né? Então, vamos experimentar. Esse aqui eu nunca comi. Vamos lá. Esse você pode tomar o caldinho. Tá quente. Ui! Mas é muito gostoso esse. Eu tenho que olhar bem a embalagem pra mim novamente comprar depois. Senão eu acabo esquecendo. Aqui no Japão tem muitos e muitos e muitos sabores de lame. Então, assim, se você gosta de um lame, guarde foto, algo assim. Porque senão você vai esquecer, tá? Muito bom. Gente, quero pedir desculpa pra vocês se eu estou fazendo cara feia, qualquer coisa assim. Mas não tem como você fazer cara bonita perante uma câmera pra estar experimentando esses lames, né? Mas tá muito gostoso esse, gente. Juro. Agora em a mesma eu não tinha um pingo de fome. Depois que eu comecei a sentir o cheiro, o sabor desse daqui. Nossa! Abriu o apetite. Também tem uma pimentinha. No Japão muitas pessoas não tem tempo de almoçar. Então, acaba almoçando dentro do carro, em qualquer lugar, sentado no chão. Aqui não é vergonha alguma você sentar no chão, numa calçada e comer, gente. Tá? Aqui ninguém repara pra isso. Principalmente quando a pessoa é um trabalhador, não é verdade? Então, ninguém se incomoda com isso. Então, acontece que muita gente acaba indo pro mais econômico, que é comprar um lame desse, que é super em conta. Um desse aqui, por exemplo, eu devo ter pagado uns 200 iens nesse. Mas eu tenho um lame ali que eu comprei por 99 centavos de ien. 99 centavos, né? 99 iens, tá, gente? Que é super, super em conta. E as pessoas só pedem uma água quente, não combine. E vocês viram, né? Já ganha um racho também, quando você vai comprar. E pronto. Gente, tá super quente. Tá frio aqui. Isso tá uma maravilha. Maravilha. Agora eu vou pro último, que é aquele do cachorrinho de criança. Mas o outro tá ali me esperando, gente. E vamos pro próximo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço ele. E depois eu volto pra cá, pra essa câmera. Gente, esse aqui é o último, que é esse de criancinha. Que tem uns cachorrinhos. Olha que fofinho. E ursinho. Aqui vem quatro. E eu vou pegar somente um, tá? E vou colocar aqui dentro dessa minha xícara aqui. Porque ele não vem, eu creio que deve ser assim, tá? Então vamos lá provar, ó. Aqui tem a xícara também. Só colocar água quente e aguardar durante, eu acho que, durante dois minutinhos. Bom, pessoal. Eu vou colocar aqui. Eu já fiz uma melecona aqui. Ai, Jesus. Olha só o que eu dei fazendo na mesa. Bom, é colocar aqui. Vou dar uma mexida. E a água tá quente, quente, quente. E você aguarda alguns minutinhos, dois minutinhos. Até ele dissolver. Mas você pode ir mexendo. Mas eu vou aguardar um pouquinho. Bom, gente. Esse aqui você vem o panda e o cachorrinho. Aí você escolhe quem você quer colocar aqui dentro. Que é pra criança, tá? Eu vou colocar os dois. Porque eu quero sentir e ver as duas gracinhas aqui, né, gente? Então, gente, como que vem aqui dentro. Tá vendo o pozinho? Aí você joga aqui. Olha lá! Que gracinha! Eu abri o outro. Eu tô com medo de ficar muito forte o tempero. E eu confesso que eu me arrependi. Mas eu vou jogar aqui mesmo. Não sei se vai ficar bom, não. Eu queria ver. Olha aqui, gente. Vamos lá. Pera aí, gente. Como se fosse uma sopa. Tá vendo? Olha, bem. Os bichinhos estão todos escondidos aqui por dentro. Eu tenho que procurar eles. Pra me mostrar pra vocês. Aqui, ó. Um pandinha. Vamos ver se aparece um cachorro. Aí, eles se esconderam. Aqui é o panda. Bom, gente. Esse daqui é muito fofinho. Juro. Confesso que eu tô encantada. E você aí, papai, mamãe, que quer enterter seu filho? Meu Deus, imagina. Aqui no Japão tem outros bichinhos, tá? Esse daqui, ó. Eu vou pegar na mão pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um cachorrinho. Bem pequenininho. Ó. Bem pequenininho, tá? E o outro. O outro é um panda. Bem pequenininho. Então, as crianças que forem... As crianças que forem comer esse lame, vai ficar querendo comer. Com certeza. Porque eles vão ficar misturados no meio. E a criança vai ter que comer pra encontrá-lo, né? Então, é muito divertido. Olha. Você coloca aqui na sua xícara. E pode comer esse de criança. Deixa eu provar pra ver se ele é bom. Hum! Gente, que delícia. E dentro vem pedacinhos de milho, cenoura. Tem mais alguma coisa. Vem cebolinha. Tem, tipo, uns pedacinhos de carne seca. Bem trituradinho mesmo. Muito gostoso, gente. Olha que bonitinho. Eu amei esse de criança. Hum! Eles grudam bem no lame. Então, se você... Conforme você vai comendo, eles vão se soltando. Aí, eles vão aparecendo. Isso é o legal da história. Não dá pra ver direito, né? Pessoal. Meninas, eu vou tentar mostrar aqui. Ó. Não dá pra ver direito. Mas, super vale a pena. Bom, pessoal. Esse vídeo me adquiriu alguns dias da minha semana pra me gravar. Mas não foi sacrifício algum gravar esse vídeo. Pena que eu queria gravar um por semana. Mas como eu fiquei doente, ainda estou gripada. Não tive tempo de... Na verdade, não era tempo. Não é que eu não tive tempo. Eu não tive disposição pra me gravar. Porque eu estava ruim da garganta e tal. Mas, eu amei gravar esse vídeo de experimentando os lames do Japão e os miojo. 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 E experimentando os miojo do Japão. Tá? E fiquei muito feliz. Tenho muitos vídeos de experimentando coisas do Japão. Que já em mente. Pra mim passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, meninas e meninos. Eu peço a colaboração de vocês. Que deixe um like, compartilhe. Pra você estar me ajudando na divulgação desse vídeo. Que é muito importante pra mim. Vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Cada ajuda de cada pessoa, pra mim, é muito gratificante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. Que eu faço vídeo de experimentando as coisas do Japão. E resenha de cosméticos do Japão. Em geral, gente. Não é só do Japão, não. Mas eu gosto muito de trazer conteúdos daqui. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei. E se inscreva no canal ainda. Se inscreva também no canal. Pra você estar sempre acompanhando os vídeos. Durante a semana. E também não esqueça de apertar o sininho de notificações. Pra você estar sempre acompanhando os vídeos. Durante a semana. Pessoal, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês. Esse vídeo durante a minha semana. E desejo uma boa semana abençoada pra todos vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho